Meter ou não a colher em uma briga doméstica. O enfrentamento da violência contra a mulher é constante de responsabilidade de todos. Saber identificar o ciclo e acolher a vítima pode definir se essa mulher vive ou entra para as trágicas estatísticas. Muitos casos de violência contra a mulher são ouvidos por vizinhos e pessoas próximas. Mas, no entanto, o entendimento quase geral de que em briga de marido e mulher não se mete a colher impede, com frequência, que crimes sejam barrados. A Lei Maria da Penha não apenas criminalizou a violência contra a mulher, mas se tornou um imprescindível instrumento de transformação social ao longo de 16 anos de existência. Não há dúvidas que ela traz importantes ferramentas para frear a violência contra a mulher. Mas, apesar de leis vigentes e de ampla discussão, o Estado ainda tem números elevados de agressão contra a mulher. Dados do Anuário Brasileiro de Segurança Pública 2022 revelam que entre 2020 e 2021 a violência doméstica cresceu em boa vista. O número de lesões corporais dolosas passou de 472 em 2020 para 735 em 2021. Existem muitos fatores que a gente precisa investigar e entender, porque eles podem ser motivadores, fatores circunstanciais para a situação de violência doméstica. Mas é um número assustador e que nos revela que, apesar da nossa luta e do nosso empenho, nós ainda precisamos ter um trabalho muito árduo para que a população realmente se conscientize sobre o fim da violência doméstica. Por meio do Poder Legislativo, o Centro Humanitário de Apoio à Mulher atua diariamente no enfrentamento e acolhimento de vítimas de violência. O CHAMI conta com uma rede de apoio para garantir o suporte necessário às mulheres que buscam esse tipo de atendimento. O CHAMI tem atuado no sentido de forma preventiva, atuando através de palestras educativas, de panfletagens, levando para a população esse conhecimento. E aí essas palestras, elas não acontecem apenas em espaços públicos, elas também podem ser em espaços privados, como por exemplo, são entidades privadas que nos procuram para palestrar para os seus funcionários, por exemplo. Ou podem ser escolas, pode ser projetos sociais, associações de moradores, abrigos. Então, onde o CHAMI encontra uma porta aberta para realmente levar a informação, nós estamos indo. Mas nós também atuamos de forma imediata. Quando a situação de violência lá acontece, nós atendemos essa vítima, orientamos através da nossa equipe multidisciplinar para que ela seja encaminhada para a rede e efetue ali a sua denúncia, rompendo esse ciclo com o seu ofensor. Visando diminuir os altos índices de violência doméstica e familiar no Estado, o Poder Judiciário de Roraima lançou o projeto Selo Mulheres Seguras. A iniciativa é um convite para que as instituições públicas, privadas e estabelecimentos comerciais adotem práticas de combate à violência contra as mulheres. O que significa esse selo? É um chamado por parte do TJ, por meio de sua coordenadoria, para que as entidades públicas e privadas, especialmente do ramo do comércio e serviços, se engajem conosco em busca da, na luta contra a violência doméstica. Então, nós condecoraremos as instituições que fizerem algum projeto com o fito de evitar a violência contra a mulher. Então, a gente vê, por exemplo, muitas vezes a pessoa pensa, vê uma situação de violência na rua, ou num bar, ou em alguma casa noturna, e pensa em briga de marido e mulher, não se pode meter a colher. Então, nós estamos tentando tirar esse estigma da sociedade, essa visão equivocada de que é um problema intrafamiliar, que na verdade não é, é um problema de todos nós, enquanto sociedade. Serão selecionados os projetos que considerarem a relevância do tema, além da demonstração prática e da contribuição e eficiência do projeto para a prevenção e combate à violência contra as mulheres. O lançamento do selo ocorreu durante a Semana da Justiça pela Paz, em casa. Durante essa semana, o Tribunal de Justiça vem concentrando esforços no julgamento de ações que envolvam a temática de violência doméstica e familiar contra a mulher. E uma questão inovadora é que esse projeto, que é do Conselho Nacional de Justiça, ele obriga o primeiro grau de jurisdição. Mas o nosso TJ foi à frente e o Tribunal de Justiça também fez uma pauta especial na Câmara Criminal para julgamento e para aceleração do julgamento e da decisão definitiva daqueles processos que, porventura, houve recursos. Então, nós estamos engajados durante essa semana, mais ainda, no combate à violência, para acelerar o curso desses processos, para divulgar a lei. Estamos participando de vários eventos e diversas ações formativas para que a informação possa chegar a todos.